Queridos amigos e irmãos, no centro do Evangelho deste vigésimo terceiro domingo do tempo comum, há uma pequena palavra muito importante. Uma palavra que no seu sentido profundo resume toda a mensagem e a inteira obra de Cristo. O evangelista Marcos apresenta na mesma língua de Jesus, na qual ele a pronunciou de modo que a sentimos ainda mais viva. Esta palavra é efatá, que significa abre-te. Vejamos em qual contexto foi colocada. Jesus atravessava a região chamada Decapoli, entre o litoral de Tiro e Sidonia e a Galileia, portanto uma zona não judaica. Trouxeram-lhe o homem surdo-mudo para que o curasse. Evidentemente, até lá a fama de Jesus tinha se difundido. Afastando-se com ele da multidão, tocou-lhe os ouvidos e a língua. E depois, olhando para o céu, com um suspiro profundo, disse Efatá, que significa justamente abre-te. E imediatamente o homem começou a ouvir e a falar corretamente. Eis, portanto, o significado histórico, literal desta palavra. Aquele surdo-mudo, graças à intervenção de Jesus, abriu-se. Antes estava fechado, isolado. Para ele era muito difícil comunicar. A cura, para ele, foi uma abertura. Uma abertura aos outros, uma abertura ao mundo. Uma abertura que, partindo dos órgãos da audição e da palavra, envolveu toda a sua pessoa e a sua vida. Finalmente, podia comunicar e, por conseguinte, relacionar-se de modo novo. Mas todos nós sabemos que o fechamento do homem, o seu isolamento, não depende só dos órgãos dos sentidos. Existe um fechamento interior, relativo ao núcleo profundo da pessoa, que a Bíblia chama coração. É isto que Jesus veio a abrir, a libertar, para nos tornar capazes de viver plenamente a relação com Deus e com os outros. Eis porquê esta pequena palavra, efatá, abre-te, resume em si toda a missão de Cristo. Ele fez-se homem, para que o homem que se tornou interiormente surdo, mudo pelo pecado, seja capaz de escutar a voz de Deus, a voz do amor que fala ao seu coração. E assim, aprenda, por sua vez, a falar a linguagem do amor, a comunicar com Deus e com os outros. Por este motivo, a palavra e o gesto do efatá foram inseridos no rito do batismo, como um dos sinais que explicam o seu significado. O sacerdote, ao tocar a boca e os ouvidos do neobatizado, diz efatá, rezando para que possa imediatamente ouvir a palavra de Deus e professar a fé. Mediante o batismo, a pessoa humana inicia, por assim dizer, a respirar o Espírito Santo, aquele que Jesus invocou ao Pai, com um suspiro profundo, para curar o surdo-mudo. Meus irmãos, a solidão se transformou numa das pragas mais graves de nossa sociedade. Os homens constroem pontes, grandes artérias estradais, para comunicar-se com maior rapidez. Lançam satélites para transmitir todo tipo de ondas entre os continentes. Desenvolvem-se a telefonia móvel e a comunicação pela internet. Mas muitas pessoas estão cada vez mais sozinhas, fechadas. O contato humano esfriou em muitos âmbitos de nossa sociedade. As pessoas quase não se sentem responsáveis pelos outros. Cada um vive fechado em seu mundo. Não é fácil o prazer da verdadeira amizade. Há os que perderam a capacidade de chegar a um encontro caloroso, cordial, sincero. Já não são capazes de acolher e amar sinceramente a ninguém. E não se sentem compreendidos nem amados por ninguém. Relacionam-se cada dia com muitas pessoas, mas na realidade não se encontram com ninguém. Vivem com o coração bloqueado, fechados a Deus e fechados aos homens. De acordo com esta página do Evangelho, para libertar o surdo-mudo de sua enfermidade, Jesus lhe pede sua colaboração. Abre-te e fatar. Não é este o convite que precisamos ouvir também hoje para resgatar nosso coração do isolamento? Sem dúvida, as causas desta falta de comunicação são muito diversas. Mas com frequência tem sua raiz em nosso pecado. Quando agimos egoisticamente, nos afastamos dos outros, nos separamos da vida e nos fechamos em nós mesmos. Querendo defender nossa própria liberdade e independência, corremos o risco de viver cada vez mais sozinhos. Sem dúvida, é bom aprender novas técnicas de comunicação, mas precisamos aprender antes de mais nada a abrir-nos à amizade e ao amor verdadeiro. O egoísmo, a desconfiança e a falta de solidariedade são também hoje o que mais nos separa e isola uns dos outros. Por isso, a conversão ao amor é caminho indispensável para escapar da solidão. Quem se abre ao amor ao pai e aos irmãos não está só. Vive de maneira solidária. E existem muitos tipos de solidão. Alguns vivem forçosamente sozinhos. Outros buscam a solidão porque desejam independência e não querem estar amarrados por nada nem por ninguém. Outros se sentem marginalizados, não têm a quem confiar sua vida. Ninguém espera nada deles. Alguns vivem em companhia de muitas pessoas, mas se sentem sozinhos e incompreendidos. Outros vivem metidos em mil atividades, sem tempo para experimentar a solidão em que se encontra. Mas a solidão mais profunda ocorre quando falta a comunicação, quando a pessoa já não consegue comunicar-se, quando quase nada une uma família, quando as pessoas só se falam superficialmente, quando o indivíduo se isola e evita todo encontro verdadeiro com os outros. A falta de comunicação pode dever-se a muitas causas, mas existe, sobretudo, uma atitude que impede pela raiz toda da comunicação, porque mergulha a pessoa no isolamento. É o medo de confiar no outro. O retraimento, o ir-se distanciando pouco a pouco dos demais para fechar-se em si mesmo, este retraimento impede o crescimento. A pessoa se afasta da vida, vive como que encolhida, não toma parte na vida porque se nega à comunicação. Seu ser fica como que congelado, sem expandir-se, sem desenvolver suas verdadeiras possibilidades. E a pessoa retraída não consegue aprofundar-se na vida, não consegue tampouco saboreá-la, não conhece o prazer do encontro, nem o desfrute compartilhado. tenta fazer sua vida, uma vida que nem é sua, nem é vida. Quanto mais alimenta a solidão, a pessoa vai se isolando em níveis cada vez mais profundos, incapacitando-se interiormente para todo o encontro. E chega o momento em que não consegue comunicar-se consigo mesma nem com Deus. A pessoa não tem acesso a seu mundo interior, nem sabe abrir-se confiantemente ao amor. Sua vida se povoa de fantasmas e problemas irreais. A fé cristal está sempre chamada a comunicação e a abertura. O retraímento e a falta de comunicação impedem seu crescimento. Por isso é importante a insistência dos evangelhos em destacar a atividade curadora de Jesus, que fazia os surdos ouvir e os mudos falar, abrindo às pessoas a comunicação fraterna e a confiança no Pai de todos. O primeiro passo que nós precisamos dar para reavivar nossa vida e despertar nossa fé é abrir-nos com mais confiança a Deus e aos outros. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.